Fala pessoal, aqui é Michael Jorge e hoje eu vou mostrar pra vocês como funciona o exame de esterossalpingografia. Aqui eu vou mostrar os equipamentos, nós temos aqui a ogiva, diferentes tamanhos de ogiva, de acordo com o colo do útero da paciente, pinça e o espéculo, que é aquele mesmo espéculo da prevenção. Existem diferentes tipos de espéculo também que o paciente, que a gente pode usar, diferentes tipos de anatomia do paciente. Nós temos o meio de contraste que é injetado no paciente. Antes de a gente começar o exame, é sempre feito uma asepsia e utilizamos o iodo, certo? Com essa pinça, a gente pega a gase, coloca dentro do iodo e faz a asepsia na paciente. Posteriormente, coloca esse gel aqui no espéculo, que é aquele mesmo da prevenção. Abre o canal vaginal e, posteriormente, abre o espéculo até visualizar o colo do útero. E, por fim, nós colocamos no colo do útero e, posteriormente, injetamos o contrato. Pessoal, a gente está indo fazer o exame. Já já a gente volta para mostrar o resultado, tá bom? Pessoal, acabamos de realizar o exame, certo? Vou mostrar para vocês. Foram feitas quatro radiografias. Uma simples e três de acordo com o tempo. Isso determina a quantidade de contraste que é injetado no útero, esse tempo. Então, venha para cá que eu vou lhe mostrar. Então, essa aqui foi a radiografia simples. Essa radiografia serve para visualizarmos a anatomia, se o paciente está bem posicionado e a questão do preparo intestinal, que conseguimos visualizar que ainda ficou um pouquinho de resíduo, certo? Então, essa foi a primeira radiografia. A radiografia simples da pélvica. A segunda radiografia já foi logo no início da injeção do contraste. Aqui você consegue visualizar o espéculo, que é aquele mesmo da prevenção. Injetou o contraste pela seringa. Esse aqui é o percurso do contraste, que é o mesmo percurso do esperma. Entra aqui no colo do útero, certo? Aqui era para visualizarmos a tuba direita. Só que essa paciente tinha uma patologia e a tuba estava obstruída. Então, era para visualizarmos a tuba direita e aqui a tuba esquerda. No caso dessa paciente, ela possui somente, só deu para visualizar somente a tuba esquerda. Então, a tuba esquerda e aqui é o ovário. Essa foi a primeira no início do contraste. A segunda, já deu para ver mais preenchido. O contraste aqui, já está derramando no ovário. Voltando à anatomia, colo do útero. O útero, somente a tuba esquerda. E aqui o contraste já mais espalhado. E por fim, foi feita a última radiografia e detectou exatamente o corte positivo somente à esquerda. Então, realmente, nesse caso, a paciente estava com o lado direito, a trompa direita, a tuba direita obstruída. E o lado esquerdo teve livre passagem. Então, pessoal, esse foi um pouquinho do exame de histerosalpingografia. Quer saber mais sobre esse exame? Se inscreve no nosso curso de Exame Contrastados, que acontecerá agora, dia 13 e 27 de outubro. Qualquer dúvida, é só colocar nos comentários. Michael Jorge falando. Forte abraço e até a próxima!